Hoje eu tenho 34 anos de idade, mas essa história começa quando eu era ainda criança num povoadinho bem pequenininho, no interior do interior do nosso Brasil. Os meus pais eram casados e nós éramos em quatro irmãs, eu a mais caçula. Quando eu nasci, as minhas irmãs já estavam mais adultinhas. Assim que eu fui crescendo, cada irmã casou e saiu de casa. Quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos de idade, uma dessas irmãs que se casou voltou pra casa da minha mãe com o marido e com a minha sobrinha. O que pra mim foi fantástico, porque eu amava demais a minha sobrinha e me manter perto dela, né? Nós sempre fomos bem simples de situação financeira. Até que teve um dia que eu tava deitado no quarto e como nós éramos simples de situação, os quartos, assim, não tinha tanta estrutura na casa, né? A porta era aquelas portinhas bem... É... Michuruca mesmo que não fecha, que não tranca. Eu tava deitada, dormindo. E eu acordei com o meu cunhado, né? O marido da minha irmã. Ele tava deitado na cama comigo. E não tinha ninguém em casa, eu não sei, eu não lembro. Mas eu lembro que ele tirou a parte íntima dele e começou a se tocar. Começou a se masturbar. E no que ele foi fazendo aquilo, ele... Ele fez e ejaculou-se na minha perna. Eu sabia que aquilo era errado. Ninguém nunca tinha conversado comigo. Meu pai, minha mãe, minhas irmãs, nunca ninguém falou disso comigo. Mas dentro do meu coração eu sabia que aquilo não era certo. Eu fiquei com tanto medo, tanto medo dele voltar a tentar fazer alguma coisa, que a partir daquele dia eu só dormia de calça jeans apertadinha. pra ele ter muita dificuldade de tirar se ele tentasse fazer alguma coisa comigo. E eu me traumatizava tanto ao ponto de ter pesadelo, de às vezes perder sono, de ter visto. Porque pra menina que nunca viu a parte íntima do homem, você vê do seu cunhado ainda saindo uma coisa que você nunca viu o que é. Ninguém consegue te explicar, você não sabe conversar o que é aquilo. Eu morria de medo. Eu só pensava, eu preciso me cuidar. E eu sabia que minha parte era íntima. E que aqui ninguém tocava por conta da sensibilidade. Doze anos de idade a gente não é tão inocente. A gente já sabe que isso aqui não era certo. Eu tive um pesadelo que eu comecei a dormir era com três peças de roupa. Eu dormia com calça, com calça leg, com calça jeans, com meia calça. Com, sabe? Nossa, com tudo que pudesse cobrir as minhas partes com medo dele. Até que eu não tava mais aguentando, porque eu tava dormindo incomodada. Eu tinha medo, né? Eu não dormia em paz. Eu decidi chamar minha mãe e minha irmã e contar pra elas. Eu sentei e falei o que tinha acontecido naquele dia. Que ele deitou do meu lar, tirou o negócio pra fora. O que ele fez comigo e que eu não tava dormindo em paz. Que eu tava dormindo com muita roupa. Elas não falaram nada. Sabe o que é você conversar com a parede? Foi o jeitinho que eu conversei com elas. Duas portas. Foi a mesma coisa de conversar com duas portas. Elas olharam uma pra outra. Nada. Mas graças a Deus, ele nunca mais veio tocar em mim. O tempo foi passando, os anos foram passando. Meu pai e minha mãe se separaram. Meu pai foi morar na casa da minha avó. E a minha mãe se tornou uma alcoólatra. Um dia, eu já tinha 17 anos de idade. Um casal veio passear na nossa cidade, nosso povoado. Foi na casa da minha mãe e pediu pra minha mãe pra me dar pra eles. Pra levar pra trabalhar pra eles na cidade grande. E minha mãe me deu. Sem saber quem era o povo, que casa que eu ia, pra onde que eu ia. Correndo o risco de pôr minha cabeça na forca, né? Eu cheguei lá. Era até tranquilo. Eu comecei a estudar. Eu ganhava uma miséria. Mas era o meu dinheirinho, então tava tudo bom. E eu fiz amizade com as meninas, né? E eu tinha 17 anos, eu ainda era virgem. Até porque eu era... Eu tinha na minha cabeça as coisas assim... Eu era um pouco traumatizada pelo meu cunhado. Então, eu não conseguia ter relação com nenhum homem. E aí, as meninas não acreditavam em mim. As meninas me chamavam de ingênua. Tinha assunto que eu ia conversar. Elas falavam que eu não tinha voz porque eu ainda era virgem. Era motivo de riso, tipo... Ah, para, né? Cala a boca. Você é virgem. Ah, você fala pra gente que é virgem. Ah, você é inocente. Ah, você nem sabe de nada. Ah, você é a neném daqui. Ah, você... E me colocavam sempre como a... Ingênua. E eu não queria esse papel de ingênua. Eu gostaria que me respeitasse. Já tinha 17 anos de idade. Aí, eu conheci um cara bem mais velho do que eu. E aceitei sair com ele. E simplesmente me entreguei pra ele. Deixei com que ele tirasse minha virgindade. E eu não fiz isso por amor, porque eu queria. Era pra não ser ingênuo. É pra experimentar, então, o que é essa sabedoria. Tanta sabedoria que essas meninas tinham que eu não tinha. Por conta de não praticar relação sexual. Na terceira vez que eu fiquei com esse cara, eu engravidei. Quando eu contei pra ele que eu tava grávida, ele sumiu. E eu só tinha o número de telefone dele. Não sabia nada sobre essa pessoa. Sumiu no mundo. E aí, eu decidi voltar pra casa dos meus pais, né? A minha mãe, ela era muito amorosa. Só que, alcoólatra. Então, tinha muito como contar com ela. Era mais fácil ela contar comigo do que eu contar com ela. Eu tinha o meu paizinho, graças a Deus. Arrumei o emprego. E trabalhei até o nono mês de gestação. Passando aperto, dificuldade. Mas, pelo menos, eu tinha o meu paizinho. Até seis dias antes do meu parto. Porque, sim. Seis dias antes do meu parto, meu pai faleceu. Ele teve um ataque e morreu. Pensa o meu desespero. Mas, eu não tava mais sozinha. Eu não podia deixar aquilo me consumir. Mas, eu fiquei muito abalada com toda aquela situação. Minha filha nasceu. Eu passei muita dificuldade. Muito perrengue. Muita fome. Muita necessidade. Muita humilhação. Passei muita coisa. Até os meus... Até os dois anos de idade da minha filha. Aí, eu conheci um rapaz. Que ele assumiu eu. Assumiu minha filha. Tratou a gente super bem. Nós ficamos sete anos juntos. E, depois, a gente se separou. Eu tive um filho dele também. Hoje, minha filha tem 16 anos de idade. E, o meu filho tem 12. Eu ainda carrego comigo alguns pesos. Uma bagagem que eu não sei explicar. Mas, dói. E, eu não... Não consigo me livrar desses traumas. Eu preciso superar. E, contar a minha história é uma forma de tirar esse peso de cima de mim. Oi, My Catz. Tudo bem? Você sabia que existem alguns exercícios que fazem com que você entenda um pouco mais sobre o seu passado? De onde você veio. A sua criação. E, faz você entender a sua vida com mais sentido. Porque, muitas vezes, a gente não encontra sentido em muitas coisas que nós fizemos. Escolhas. E, a gente carrega, na verdade, o peso de uma culpa. Por algo que nós não fizemos. Ah, então, naquele momento eu escolhi fazer isso. Igual... Ah, escolhi me entregar para aquele cara. E, se eu não tivesse me entregado? E, a gente se apega ao que a gente fez. E, não ao que não deveria ter feito. E, isso vai se tornando um peso, né? Podia ter feito diferente. Podia ter feito isso. Podia ter... Mas, passou. E, muitas vezes, quando a gente fica com esse acúmulo de coisas passadas. Que, podíamos ter feito e não fizemos. Podíamos ter falado e não falamos. Ela se torna uma depressão. Ela realmente se torna uma bagagem. É uma mala pesada. Você tem que carregar ela na cabeça. Todos os dias. Quando dorme. Quando acorda. Deitado. Levantado. Tomando banho. É como se essa mala estivesse na nossa cabeça. E, como? A gente abre essa mala. Descarrega ela. E... Se sente leve. Né? E, exatamente por isso. Que eu vou futuramente agora. Daqui a pouco, mano. Eu vou divulgar para vocês aqui. Um produto muito bacana que eu estou desenvolvendo. Exatamente para a gente falar sobre esse assunto. Para a gente se livrar desses pesos. Para a gente conseguir te desbloquear. Né? Para a gente conseguir enxergar para a gente com mais amor. E entender algumas questões. E, exatamente por isso que eu estou criando esse conteúdo. Logo, logo trazer para vocês. Para a gente conseguir ajudar no processo de evolução de cada um. Né? Porque eu sei que, muitas vezes, as escolhas fazem a gente se sentir traumatizado. Mas a gente precisou estar aqui do jeito que a gente está com a vida que a gente está com os filhos que a gente tem. Né? E tentar encontrar um sentido de verdade real para a vida. Então, me manda uma história. Se você também passou. Se sua mãe também te deu para os outros. Se você também passou por um tipo de assédio. Se seus pais não conversaram com você. Não dialogaram. Não te ajudaram. Ou se você tem um peso. Carrega uma bagagem. E quer muito se sentir leve dessa situação. Traz a sua história. Porque reescrever a sua história. Você escrever e mandar. É uma forma muito legal. É muito grandiosa. É uma prática bacana. Para você tentar se enxergar de fora. Tentar enxergar a sua história com outros olhos. E uma forma também de cura. Então, me mande sua história. Curta, comenta, compartilha. Logo, logo eu vou trazer esses produtos que eu estou tanto divulgando aqui para vocês. Um beijo. E até o próximo vídeo.